A gente é da Rádio Clube aqui no local desse acidente, aqui no bairro Vaz, na rua Patrocínio, com a rua Adélio Macielson. Com informações aqui de populares, de terceiro, até do próprio motorista desse veículo, que está ali na frente, com o Polo, ele seguiu aqui pela rua Patrocínio e não visualizou a placa de pare devido a essa carreta que está estacionada aqui no local. A gente vai fazer o trajeto aqui, aqui dá para ver, aqui tem a placa de pare, ele acabou avançando, provocando esse acidente aqui no local aqui, que a gente está vendo aqui, vamos aqui para o local do acidente, é um polo, a gente colocou a frente toda destruída, polícia militar dando apoio aqui no local, o sargento Cunha aqui, o pessoal está aqui, deu para ver aqui os estragos que fez aqui na frente do veículo. Tem peças aqui esparramadas para todo lado aqui do local, peças do carro, em cima do passeio, para perceber a placa aqui, o para-choque foi arrancado e a moto, eles acabaram levantando ela, a moto é uma CG Titã preta, bastante óleo na pista, no passeio, também tem aí o farol do carro arrancado e a polícia militar está dando um apoio aqui no local. Aqui está, o pessoal está marcando aqui a irregularidade da carreta, respeito aqui, ela está em um local irregular, ela não está assim a cinco metros do local aqui onde deveria, então o pessoal do trânsito vai fazer aí uma atuação relativa à irregularidade aí da carreta. O pessoal do trânsito vai fazer aí uma atuação relativa à irregularidade da carreta,